A classificação está bem encaminhada, porém ainda não está concretizada e temos esse jogo diante do Macaé para nós concretizarmos de vez a classificação. Então nós sabemos as dificuldades que vamos encontrar lá, até pela situação, pelas circunstâncias do jogo, que vai ser que o que tem em jogo tem a nossa classificação, que ainda depende desse jogo e tanto o Macaé que briga pela permanência na Série C. Então acho que nós vamos para lá focados, com força total, sabendo das dificuldades, mas prontos para voltar de lá classificado. Falando sobre o jogo agora, Neneka, no jogo anterior contra o Guarani teve aquele lance seu que você acabou espalhando para frente e tal, e nesse jogo você praticamente não fez uma defesa. Eu acho que a defesa foi muito segura. Eu até conversei com o pessoal, eu fiquei um tempo sem acompanhar os jogos, mas nos últimos jogos eu percebi que o Mancini tem atuado muito bem, muito seguro, nem parece um garoto que já não é mais um garoto, mas um recém, digamos, profissionalizado. A que se deve essa segurança que foi passada no último jogo contra o Tom Benz, que você praticamente não fez uma defesa? Eu acho que tem os méritos nossos, acho que a gente vem procurando a cada partida, está aperfeiçoando, está aprimorando os fundamentos, principalmente dentro de campo, para não acontecer erros, para não vir sobrecarregar a defesa. Então, acho que isso daí também já vem com o trabalho, já há algum tempo, já que estamos jogando junto, o entrosamento, ele acaba falando mais alto. Então, acho que isso daí acaba tendo essa regularidade dentro dos jogos. Lógico que tem jogo que os jogos são totalmente diferentes uns dos outros, mas nós procuramos estar ali sempre bem postado, para que a gente não possa, não venha a sofrer com os ataques adversários. E isso a gente tem conseguido fazer bem feito. Mané, que você e o Milita estavam aqui ano passado, onde o Botafogo conquistou acesso para a Série C com o título da Série D. Vocês têm a oportunidade de colocar o nome na história mais uma vez, de ter mais um acesso na história do clube. A gente percebe alguns torcedores, eles falam assim, o Botafogo tinha que buscar, lógico, buscar vencer, mas o poder de decidir em Ribeirão Preto os mata-mata. Só que a gente pegando o histórico da Série D, o Botafogo decidiu todos os jogos fora. Você vê que não é uma necessidade de decidir o jogo em Ribeirão Preto, se ficar em terceiro ou quarto, lá na frente, o mata-mata. Vai ser um feedback aí, um déjà-vu do que foi a Série D do ano passado? Acho que, como você frisou, eu e o companheiro Milita aqui, acho que a gente já tem o nome na história do clube, mas podemos acrescentar algo mais esse ano. Então, a gente está empenhado a isso, para que a gente possa, mais uma vez, conseguir um acesso junto com a camisa do Botafogo. Eu acho que eu penso muito da forma que foi ano passado. Acho que foi da vontade de Deus que nós decidimos fora, decidimos se fora o segundo jogo. E, graças a Deus, no final, a gente acabou conseguindo o acesso junto com o título. Então, esse ano, eu estou mais ou menos nesse... É mais ou menos assim, né? Acho que seja da vontade de Deus. Acho que quando Deus quer, se você vai decidir a primeira em casa, fora, dentro, acho que isso daí não importa. Então, eu estou focado nisso aí e o que for para o final, para a gente decidir, nós vamos estar prontos para conseguir o acesso. Né, você também percebe dentro de campo que alguns torcedores botafoguenses estão impacientes até demais com o time? Olha, eu acredito que esses impacientes são a menoria. Eu acho que esses são a menoria e, às vezes, eu me pergunto que futebol que eles estão assistindo, né? Porque pela campanha que nós estamos fazendo, se eu me recordo, eu acho que em nenhum momento nós saímos do G4 e dentro da competição. E, desde o início, o foco, o objetivo era a classificação. Lógico que não está 100% confirmado, mas nós vamos em busca dela. Então, eu acredito que esse torcedor tem que ter um pouquinho mais de paciência. Acho que ver mais um pouquinho o jogo, o resultado em si, aonde nós estamos, qual a nossa colocação e qual é o nosso objetivo dentro do campeonato. Então, acho que, que nem eu frisei antes, esses são a menoria. A gente entende também, mas nós estamos tranquilos aqui, estamos fazendo o nosso trabalho. Muito bem tranquilo e muito bem focado no nosso objetivo. Você acha que isso afeta, de alguma forma, o futebol de vocês? A gente percebe, assim, é nítido, que incomoda muito o Márcio. Até na entrevista ele vem aqui, ele chega a desabafar, chega a, entre aspas, mandar recado, assim, para torcedor, esses torcedores, né? A menoria, como você bem disse. Dentro de campo, futebol, assim, o jogador fica mais nervoso, enfim. De que forma isso afeta vocês? Olha, assim, como você falou, acho que, lógico que o jogador, ele não quer, de maneira alguma, que o seu torcedor o vaia. Eu acho que, se você vai jogar na casa do adversário, o campo, o estágio pode estar lotado, os torcedores contra o vaiano, é totalmente diferente. Isso aí você consegue transformar em positividade, né? Dentro de campo. Lógico que nós gostaríamos muito que os nossos torcedores nos aplaudissem e nos incentivassem. Mas aqui no Botafogo é complicado, aqui tem uns que eu acho que eles vêm para o campo, até mesmo, acho que, posso até estar enganado se é botafoguense mesmo ou não, né? Porque, em momento, algumas vezes o time está no bem e eles não estão satisfeitos. Então, mas isso aí a gente já está administrando e sabemos que a maioria está nos apoiando e nós vamos junto com a maioria.